Ok, vamos então como é que faz para adicionar fotos e links, ok? Aqui no Tumblr. Eu sugiro clicar aqui no primeiro ícone, Text. Você pode colocar, por exemplo, meus quadros virtuais. Escrever um texto. Você clica, então, aqui em foto para adicionar o screenshot que você fez, por exemplo. Ou não, peraí, vamos ver se eu vejo algum aqui. Isso, tá? Vou colocar essa imagem aqui, né? Você pode adicionar outras imagens, se quiser. Vamos tentar posicionar essa imagem aqui. E, às vezes, então, vamos tirar esse texto aqui e colocar para cá, né? Então, às vezes, é interessante colocar a imagem primeiro. Minhas tentativas. Um link. Então, vamos pegar um link aqui para ver se dá certo. Então, por exemplo, vou pegar o link aqui de um board. que eu criei. Copiando, voltando aqui. Olha, eu só colei o link. Vamos ver. Create post. Vamos ver se vai dar certo. Olha, deu certo. O link está aqui. Ele funciona. A imagem e o texto, ok?